Eu tô que tô. Eu tô que tô. Eu tô que tô. Eu tô que tô. Tô que tô. Fala galera do Beijo Maníaco, seja bem-vindo mais essa degustação aqui da cerveja... Octor da cervejaria Colorado. Então, pelo histórico da Colorado, eles têm característica de utilizar insumos brasileiros, né? Então, é... Dessa vez, eles utilizaram aqui a castanha do caju. A castanha do caju lá do Nordeste, né? É, o cajueiro é uma planta da família Narcádia C.A., originária da região Nordeste do Brasil. Repete aí, fala de lufa, fala de lufa. O Tarita é muito nerd. Fala, fala, fala. A Narcádia C.A.A.D. Uau! O urso desimbernou! Você sabia, Tarita, que o caju, ele tem dois tipos. O caju anão e o caju gigante. O anão eu conheço, é o Álvaro. Álvaro, Álvaro! Um abraço pro Álvaro, pro Marcelo Red lá de Goiás, vai visitar a gente no Rio. É... Chega, amigo, vamos tomar uma cerveja. E agora você imagina um caju. Um caju lindo, maravilhoso, estopado na sua sala, confeccionado pelo giftcore.com.br. Imagina, fazer um letrinho no cajuzão, um aceso, assim, ia ficar legal. Mas nesse caso, a cerveja, ela é feita da castanha do caju. Castanha do caju que tem alguns ingredientes medicinais. Esse produto, inclusive, faz bem pra quem tem problema cardíaco. Então, esse lúpulo alemão e os maltes especiais fazem a cerveja ficar maravilhosa. Pelo menos é o que promete. É. É uma cerveja no estilo... é uma Session, que tem uma característica já de ser uma cerveja mais refrescante. Essa é uma cerveja Session Lager no estilo German Oktoberfest. Session Fast Beer. Será que ela é produzida em março também? Não, né? Será? Não sei. Acho que não. Não sei que ela foi produzida para o maior evento cervejeiro do país. Na verdade, o Oktoberfest é o maior evento cervejeiro do mundo. Nós temos vários, vários representantes. Acho que... Lá em Glumenau. Todo cervejeiro, todo negócio já teve uma oportunidade de ir lá. Não, às vezes fora até do evento. Conhecer o parque lá da cerveja. E é isso aí. Então, pessoal. Essa é... Lembrando aqui que quando você pensa em cerveja boa, em cerveja de qualidade, você pensa no nosso... Ai, quer... Então, quer levar o Octo para a praia? Quer levar o Octo para a casa de um amigo? Ou quer produzir sua cerveja e colocar aqui dentro? Também vai funcionar de uma boa, tá? Então, colocou, armazenou, gelou, pronto para degustar. Então, é isso aí. Segue lá o iCag, tem algumas promoções. Se vocês utilizarem o código BREJA MANÍFICOS, também tem promoção lá e... Acessa, acessa, acessa. Então, o copo ideal para essa cerveja é uma caneca estilo da Oktoberfest, né? Só que, como a gente está sem caneca aqui no momento, só... Se alguém quiser mandar um copo aí, beleza. A gente vai de copo coringa, que é o tecu, que é o que a gente chama de copo sommelier, né? Então, vamos abrir essa belezura aqui. Renato, abra a sua. Vou abrir da tarita, você abre a sua. Ok. Queria dizer para vocês que eu vou abrir a cerveja. É uma cerveja que tem 5% de teocólico, que é dentro do estilo. 18% de B.U., que é torna, continua dentro do estilo. E a sua coloração também deixa dentro do estilo, proporcionando aqui um espetáculo da natureza. Olha a diferença. Que cerveja linda, cara. Meu Deus. A formação de espuma dela, cara. Bacana, hein? Tô que tô apaixonado. Nossa, meu Deus do céu. Vamos provar. Vamos brinhar. Vamos brinhar. Prost. Prost. Muito importante manter a temperatura de serviço dela de 4 a 8 graus, pra você realmente sentir o que a cerveja é prefeito de entregar. E aí, quem vai começar? Quem pergunta? Quem pergunta. Ah, então beleza. Então, olha só. A cerveja, por ser uma session, uma cerveja leve, cara, que a drinkability dela é perfeita. Você bebe bastante. A coloração dela é bem bonita. A formação de espuma dela é média. A persistência, média, baixa. Ela já tá acabando com a espuma aqui. O aroma dela, você sente presença de... Renata respirou até fundo agora. É, o aroma dela tem presença bem marcante de dulçor. Cara, proveniente do malte, né? Aqui, pra mim, eu não senti nada até agora de castanho e caju. Agora, no sabor, ela é aveludada, cara. Ela é bem gostosa. Ela tem um corpo médio. Amargor médio-baixo. Cara, a cerveja é perfeita pra você beber aí com os amigos. Curtir um joguinho de futebol, assistindo. Pô, pra mim, nota 9,5. Excelente. Muito boa. Você ou eu, Renato? Pode ir, tô te esperando. Tô aqui. Tô aqui apreciando. Só curtindo. Cerveja muito bonita. A cor dela é bem douradinha. Bem... Ela é bem refrescante. A espuma, eu acho que foi o meu serviço que... Pode ter sido. Não tá... Não... Mas, é, ela... A espuma apresentada, ela é bem branquinha. A espuma ficou até um pouco cremosa. Agora, eu consigo perceber... Um saborzinho diferente de... Não sei se... É, tem uma coisa diferente. Ela tá diferente. Não é tão presente. Sabe o que acontece? Desculpa até interromper e me meter na sua avaliação. Quando você come castanha, ele é meio oleoso, né? Exatamente. Tem essa oleosidade. Exatamente. Essa sensação quando você come a castanha, que dá aquela sensação na boca... Sim, sim. Eu percebia, eu consegui perceber essa sensação também. Pra mim, é uma cerveja que... Muito boa. Dá pra beber até cair. Compraria, Thalita? Claro. Compraria. Eu sou fã da cerveja da Colorado, né? Então, pra mim, já é... Eu já vou na alta expectativa. E me atendeu. É uma cerveja que eu gostaria... Dou uma nota 8,5. Legal. É, você chega na festa, viu? Aí você entra, você tá... E aí, Caju, castanha, cara? Você tá aqui presente. Não, tá aqui presente. Tá no meio da festa, bombando com a gente. Você tá conversando, o Caju tá aqui. Pô, parabéns pra Colorado, mais uma vez. É, Thalita, não... É, na ter as avaliações, né? É, parabéns pra Colorado, mais uma vez, mandando muito bem. Ela preenche todos os requisitos. Se é uma cerveja refrescante, como uma sessão deve ser, né? Procurar entrar pra... Pra você ter um drinkability melhor. Eu percebi bem o caju, a castanha. Pena não ter uma castanha de caju aqui pra... Fazer harmonização de semelhança. Harmonização de semelhança, ficar mais presente ainda. Pra quem gosta, show de bola. Agora, se você não... Vamos guardar essa resenha, vamos guardar essa resenha. Vou te falar o seguinte. Se você não gosta de caju, de caju, de caju, não compre a cerveja. Porque ela entrega e a nota é 9,8. Ô, bacana, hein? Então, pessoal, siga a gente aí nos nossos canais de comunicação, Facebook, YouTube e Instagram. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Chama a gente. Tchau, gente. Tchau, gente.